18 de 2023, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados presentes façam seu registro biométrico no terminal. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, é dispensada a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, proceder à arguição pública das senhoras Laura Mendes Serrano e Débora Carvalho e do senhor Samuel Alves Barbi. Nos termos da linha D, inciso 23 do artigo 62 da Constituição do Estado, a apreciação do parecer sobre as indicações e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradeço a presença das senhoras Laura Mendes Serrano e Débora Carvalho e do senhor Samuel Alves Barbi. E é uma honra tê-los conosco à mesa de trabalho. Quero dizer que, para mim, é uma honra, uma satisfação, mas, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande ter sido escolhido para presidir essa sessão. de tamanha importância, tendo em vista os cargos que vocês ocuparão na Arçai, um órgão de tamanha envergadura para o Estado de Minas Gerais, com reflexos não só no Estado, mas em todo o nosso país. Passarei a palavra ao indicado para que faça a sua breve explanação. Logo após, procederei com a arguição do indicado e, em seguida, passarei a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer os questionamentos que julgarem necessários. Eu vou deixar o tempo livre para explanação e até para que vocês fiquem muito à vontade. Dizem que explanação boa é se ela for curta, e, se for curta, ela não precisa ser muito boa. Mas, no caso de vocês, ela tem que ser excelente. É isso que esperamos. Obrigado. Por favor, senhora Laura Mendes Serrano. Presidente, deputado Grego, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, justamente para trazer alguns pontos importantes de resultados da Arçai, ações que foram feitas. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar ao presidente desta comissão, deputado Grego. Cumprimento também os demais membros da comissão, deputado doutor Maurício, deputado João Magalhães. É uma grande alegria retornar a esta casa. Eu gostaria, inicialmente, de apresentar um pouco do meu currículo e da minha trajetória, principalmente no saneamento, que é a minha carreira. Se possível, os outros dois diretores também apresentarem um pouco do seu currículo e trajetória. Sim, com certeza. E a gente tem uma apresentação breve, mas para tratar dos principais resultados da agência até agora, e principalmente nesse ano de 2023, quando essa nova gestão assumiu. Bom, eu sou economista, sou formada em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Parte dos meus estudos eu fiz na Université de Liège, na Bélgica, dos estudos de graduação. Tenho uma pós-graduação em controladoria e finanças, e sou mestre em economia pela Concordia University, do Canadá. Quando eu terminei o meu mestrado, eu recebi um convite para participar da Golden King International Honor Society, que é uma sociedade internacional de lideranças de alto desempenho acadêmico, mais conhecida nos países de língua inglesa. E sempre tenho buscado utilizar os meus conhecimentos em prol de gerar resultados para a sociedade. Eu trabalhei um tempo na iniciativa privada, com gestão, principalmente melhoria de processos, gerenciamento de projetos, gerar mais resultado. E depois, comecei a trabalhar justamente na Arçai, na Agência Reguladora de Saneamento do Estado, porque eu achei que no poder público eu poderia utilizar esses conhecimentos como economista para gerar resultado em maior escala para a sociedade. Eu sou servidora de carreira da agência, sou servidora concursada, trabalho desde 2012 na Agência Reguladora de Saneamento. Minha área, até pela formação como economista, sempre foi a de cálculo tarifário, mas, obviamente, que a gente está sempre atento e atuando também nas questões operacionais, fiscalizações, acompanhando todos esses processos. Nas áreas de cálculo tarifário, eu fui analista, fui gerente de regulação tarifária da agência. E, na última legislatura, estive aqui como deputada estadual. Mais uma vez, é uma grande alegria retornar a esta casa. Uma das pautas era justamente o saneamento. E agora, desde abril desse ano, assumi a diretoria geral da Arçai, com muita satisfação pelos grandes desafios que a gente tem no saneamento de Minas Gerais, e como é o caso do Brasil, e com muita responsabilidade para poder entregar os resultados que a população mineira merece. Eu sou a primeira diretora-geral mulher da agência, e é a primeira vez que a gente tem também uma diretoria composta majoritariamente por mulheres. Então, acho que essa é uma breve explanação da minha trajetória. Eu tenho também artigos técnicos e artigos científicos publicados em congressos nacionais e internacionais sobre regulação do saneamento básico, inclusive com artigos premiados. Hoje, eu sou diretora da ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, e eu coordeno a Câmara Técnica de Saneamento na área de Água e Esgoto. Ou seja, a nossa atuação acaba transcendendo a Arçai, e a gente hoje atua, inclusive, no âmbito da coordenação técnica da regulação do saneamento no cenário nacional, através da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Agradeço pela oportunidade, agradeço pelo espaço mais uma vez. Muito obrigada. 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 Oi, bom dia, bom dia a todos. Agradeço, presidente, pela oportunidade. Agradeço a presença dos demais deputados. Também agradeço a presença das pessoas que nos acompanham por aqui, e também pela TV Assembleia. Como a Laura disse, para a gente é muito importante esse espaço, para a gente se apresentar, tanto nos apresentar, quanto apresentar os resultados que a gente já vem alcançando na Arçai. Meu nome é Débora Carvalho, eu, de formação, sou bióloga, sou bacharel em gestão ambiental. Tenho duas especializações. As minhas especializações, elas foram... Eu dediquei a minha carreira à área de planejamento e gestão. Então, a minha primeira especialização foi uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. E a segunda é um MBA em gerenciamento de processos. E são nessas áreas que eu construí a minha carreira, a minha trajetória de atuação até aqui. Como o nosso presidente disse, a fala tem que ser curta, mas tem que ser excelente. Então, eu queria destacar, dentro desse meu período, da minha carreira profissional, quero destacar os nove anos que eu trabalhei para uma empresa de biotecnologia. Essa empresa tinha seis unidades de negócio, duas delas foram para as quais eu mais me dediquei. Uma delas é a unidade de negócio de sustentabilidade territorial, para a qual a gente oferecia soluções ao mercado para que os ambientes fossem mais sustentáveis. E a segunda unidade de negócio é exatamente a unidade de tratamento de efluentes. Então, o meu vínculo com o saneamento veio lá de trás, com essa empresa de biotecnologia. Nós estudávamos soluções que fossem adequadas e que conseguissem atender da melhor maneira os desafios que o saneamento nos impõe. Então, a empresa tinha unidades piloto instaladas dentro de empresas. E nós fazíamos o teste de tecnologias, algumas vezes tecnologias não brasileiras. Então, a gente fazia também uma parte de tropicalização das soluções, para que a gente conseguisse realmente atender ao que era a demanda, a nossa demanda brasileira em termos de tratamento de efluentes. É uma alegria muito grande realmente estar na Arsai. É pela primeira vez uma diretoria majoritariamente feminina. E, realmente, a gente compõe uma equipe muito complementar. Vocês já puderam escutar um pouco do currículo da ex-deputada Laura Serrano. E vocês terão a oportunidade de escutar o Samuel. É uma alegria muito grande compartilhar os meus dias com pessoas tão competentes como ele. Além deles, temos uma equipe altamente capacitada na Arsai. Então, eu tenho tentado colocar todo o meu conhecimento em termos de planejamento e gestão, para que a agência funcione da melhor maneira, para que a gente seja cada vez mais eficiente e eficaz naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a você, Débora. E passo agora a palavra ao senhor Samuel Alves Barbi, por favor. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos deputados presentes, agradeço a todo o pessoal que acompanha a gente, tanto pela TV, quanto aqui presencialmente. Queria desejar um bom dia e agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu currículo, sobre a minha trajetória. Eu tenho muita felicidade de estar aqui nessa posição hoje. E eu confesso que o saneamento, para mim, é muito além da importância que ele tem para a sociedade, ele tem para mim também um propósito de vida. Eu comento que eu sou economista também, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e logo no início da minha trajetória, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, eu lidei com o mundo da regulação pela primeira vez. E me apaixonei pelas pesquisas que eu fazia na área. E aí eu defini para a minha carreira que eu entraria em uma agência reguladora um dia. E esse processo surgiu a partir de um momento em que eu comecei a trabalhar na iniciativa privada, como auditor contábil, e um professor, que muito me interessou durante a faculdade, me apresentou à agência reguladora que tinha sido recém-criada aqui no Estado. E ele comentou que teria um processo seletivo. Eu nem sabia que era possível ter um processo seletivo para composição de cargos comissionados. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse processo seletivo e passar, porque eles precisavam de um economista que conhecesse de contabilidade. Eu trabalhava, na época, nessa área. Então, passando nesse processo seletivo, eu fiz a trajetória de o menor cargo comissionado até chegar aqui hoje a estar na posição de diretor, sendo que nesse meio processo eu também fui concursado e sou servidor refetivo da carreira da Agência Reguladora do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito à agência, porque ela me promoveu muitas oportunidades, inclusive de visitar o exterior, de fazer um processo seletivo em que eu fui selecionado, que teve presença no PROREG, que era uma instituição que tinha parceria com o governo americano. E aí pude também trabalhar lá um tempo, conhecer um pouco sobre a regulação nos Estados Unidos e frequentar, inclusive, a Casa Branca para conhecer as melhores práticas internacionais de regulação. E isso me credenciou a assumir outras posições dentro da agência. Então, eu fui gerente de tarifas, fui gerente de fiscalização e fui gerente também de informações econômicas. E tenho uma atuação ampla também na parte da ABAR também, como a Laura, que é a Associação Brasileira das Agências de Regulação. Há nove anos eu coordeno o grupo técnico de indicadores de saneamento, discutindo também as questões nacionais e internacionais sobre o tema. Para finalizar, eu também fiz um mestrado, e meu mestrado é em gestão e regulação dos serviços de saneamento pela Fiocruz, foi em Brasília, e que é coroa também um pouco desse currículo, que é tão importante e tão focado aí na regulação. Então, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que saneamento é saúde, saneamento é dignidade para as pessoas, saneamento é redução de desigualdade. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente levar saneamento para as pessoas dentro do Estado e colaborar naquilo que a gente puder também em termos nacionais. Obrigado. Samuel, obrigado. Obrigado também, mais uma vez, a senhora Laura e a senhora Débora. Vamos passar para a próxima fase, onde será feita, então, a arguição a vocês, de maneira muito simples, muito objetiva. E, antes de passar essa fase, quero parabenizá-los pelo robusto currículo, pela formação sólida. E é isso que, como representantes do povo mineiro nesta casa, esperamos de vocês, à frente da Arçai, que essa competência esteja a serviço dos mineiros e das mineiras. A primeira pergunta, é importante dizer que a Arçai... Presidente, se me permite... Perfeito, claro. Seria possível a gente fazer uma breve apresentação só para trazer alguns resultados da agência neste ano? Ou, se o senhor preferir que seja em outro momento também? Não, pode ser. É importante, até para quem está nos acompanhando, ter um conhecimento da grandeza e da importância da Arçai para Minas Gerais. Por favor, com a vontade. Agradeço. Muito obrigada. Para passar os slides aqui, pode passar, por favor. Bom, a gente começa falando um pouco sobre a nossa ouvidoria e os atendimentos. A Arçai, ela, obviamente, recebe demandas, reclamações vindas das prefeituras, que são os titulares pela nossa Constituição do Serviço de Saneamento, mas a gente pode receber demandas também diretamente dos usuários da população. De 2020 a 2023, nós tivemos 27 mil manifestações recebidas. E aí, eu vou tentar ser um pouco breve, não vou passar por todas as informações detalhadamente, mas a gente percebe que teve uma evolução muito grande em termos de atendimentos da ouvidoria, quando a gente compara o período de 2009 a 2019, 10 anos, em relação ao que a gente teve de aumento aí de 2020 a 2023. Então, foi um aumento de mais de 300% de recebimentos, de demandas, reclamações, enfim, acionamentos e manifestações dos usuários, passando de uma média dual de 1.620 para 6.750. Alguns pontos de destaque da nossa ouvidoria. A disponibilização de atendimentos pelo MGEP. A gente também plantou um sistema de gestão, a MGOUVE. Existe um telefone gratuito, um 0800, para a população entrar em contato conosco. É o 0800 031 9293. Implantação da metodologia de gestão de riscos, em parceria com a CGE, a Controladoria Geral do Estado. Contratamos profissionais capacitados, as teledigifonistas, para realizar esses atendimentos. Automatização da URA. E, recentemente, agora, nessa gestão, aconteceu durante esse ano, e eu tenho muita satisfação em divulgar, a gente implantou o canal de atendimento por WhatsApp. Então, hoje, a ouvidoria da Arçai pode ser acionada pelos usuários, por qualquer cidadão mineiro que seja atendido por uma apetestadora que a gente regula, através do WhatsApp, que é o 331 3915 9293. Pode passar, por favor. Sobre regulação econômico-financeira. A gente tem, hoje, o programa da tarifa social. Esse programa da tarifa social é muito importante, porque ele proporciona descontos de até 55% nas faturas de usuários que estão em vulnerabilidade social. E é importante, quando a gente fala de saneamento, que o saneamento traz dignidade, o acesso à água potável, o acesso aos serviços de esgoto é fundamental para toda a população, e a Arçai tem como objetivo estratégico trabalhar pela universalização. A tarifa social busca isso, é fazer com que as tarifas, elas caibam dentro do que é o comprometimento de renda daquela população de mais baixa renda, e dando o menor impacto possível. Então, hoje, para a Copasa, quem está cadastrado na tarifa social, a gente verifica um comprometimento de renda de um pouco mais de 3,5%, o da categoria residencial, 2,5%, e, no caso da Copa Nord, Norte e Nordeste de Minas, pouco mais de 2% para a categoria social, e quase 1,73% para a categoria residencial. As melhores referências internacionais apontam que o comprometimento da renda das famílias mais vulneráveis deve ser de menos de 5%. Então, mostrando que a gente tem essa preocupação para que o serviço chegue a todos. Pode passar, por favor. Repasses de recursos para os fundos municipais de saneamento. A Arçai, como agência reguladora, é a responsável por habilitar os fundos municipais de saneamento. Esses fundos municipais de saneamento representam até 4% da receita operacional líquida do prestador, que serão repassados para as prefeituras, para os municípios, para que eles possam fazer ações voltadas para o saneamento básico. Até 2019, eram apenas 60 municípios que recebiam benefício. Em 2023, esse ano, a gente chegou a 325 municípios habilitados. E a previsão é do repasse de mais de 180 milhões de reais anuais. Lembrando que esses critérios são critérios transparentes e disponíveis para todos os municípios onde haja concessão de serviços da Copaz e da Copanor. Então, é importante que o município possua o Fundo Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Saneamento e o Conselho Municipal entra com a documentação na Arçai. O processo é eletrônico, é muito fácil, é por e-mail. A gente avalia a documentação e o município é habilitado, se tiver cumprido todos os critérios. Não existe nenhum outro critério de seleção. Eles são bem claros, transparentes, disponíveis para todos os municípios que têm serviços prestados pela Copaz e pela Copanor. Pode passar, por favor. Fiscalização econômica. Então, as fiscalizações econômicas são as fiscalizações das faturas, se o faturamento feito para os usuários está sendo realizado da forma correta. De 2009 a 2019, a gente tinha, em média, quase 11 relatórios de fiscalização por ano econômicas. E, de 2020 a 2023, a gente passou a produzir 52 relatórios de fiscalização por ano. Ou seja, um aumento de produtividade de quase 400%. E aí é importante destacar que foram deliberadas pela agência a devolução aos usuários afetados que perfazem recursos... Ali a gente cortou na apresentação, deixa eu retomar aqui para passar exatamente... Mais de meio bilhão de reais. Então, a gente está falando aqui em recursos vultosos, que a atuação da Arçai como agência reguladora fez com que esses recursos sejam devolvidos aos usuários. Mais de meio bilhão de reais. Pode passar, por favor. Inovação e informatização. Isso é superimportante porque a gente tem esse foco em aumento da produtividade, aumento da eficiência para poder gerar mais resultado para o cidadão. Foi implantado o Sistema de Informações Regulatórias, o CIR, que ele faz a gestão de demandas externas. Desculpem, é que a televisão... Vou começar... Ah, voltou. Que faz a gestão dessas demandas externas, a aplicação de sanções aos prestadores. E a gente implantou também recentemente o módulo de fiscalização operacional e o reajuste tarifário. Então, foi 1,4 milhão de reais provenientes do acordo de reparação do Estado com a Vale. A implantação desse sistema já gerou mais de 1.700 não conformidades, que totalizaram mais de 8 milhões em multas. Ou seja, os recursos que foram gerados pela aplicação do sistema já são quatro vezes o custo que foi estimado para todo o sistema e garantindo maior acesso para que as pessoas tenham um serviço de melhor qualidade. Pode passar, por favor. Fiscalização operacional. Então, as fiscalizações que a gente realiza nos sistemas de abastecimento de água e desgotamento sanitário em todo o Estado, nas áreas de concessão dos prestadores que nós regulamos. De 2011 a 2019, foram 535 fiscalizações, ou seja, uma média de 60 por ano. 2020 e 2022, a gente já teve um aumento de 113%, passando para 128 fiscalizações operacionais por ano. Em 2023, a gente já aumentou esse número, já foram realizadas até agora 145 fiscalizações operacionais, fiscalizações dos sistemas de abastecimento de água e desgotamento sanitário. Ou seja, a gente tem um aumento expressivo ali da fiscalização, da média de fiscalizações anuais. Pode passar, por favor. Fiscalização emergencial. Esse é um ponto importante que foi implementado durante a nossa gestão, durante esse ano, que é o plano de contingência da Arçai, como agência reguladora, metodologia implementada esse ano, como eu disse, que é a presença em loco dos nossos fiscais quando existem situações emergenciais. Então, a gente acompanha em tempo real os desafios, quando a gente vê gravidade nas situações, e a atuação da agência é imediata. Então, a gente segue com as nossas programações, as nossas fiscalizações programadas, que acontecem normalmente, mas em situações mais emergenciais, como foi o caso de desabastecimentos recentes, que a gente percebeu aqui no nosso Estado, a gente faz esse plano de contingência, uma força-tarefa para que os nossos fiscais estejam em loco e respondam à população da melhor forma possível, fazendo essas fiscalizações, que podem culminar em sanção. Pode passar, por favor. Solucionando problemas. Então, aqui, quero trazer um resultado muito expressivo com a resolução de sanções aos prestadores, as penalidades aos prestadores. E o sistema de informações regulatórias, a gente já teve uma redução de mais de 70% no tempo médio de encerramento processual. Então, se antes a gente tinha um tempo de 1.017 dias para finalizar um processo, hoje a gente tem 304 dias para um processo de fiscalização. Obviamente que a gente trabalha para que isso reduza ainda mais, quando a gente fala de fiscalização, não é só a fiscalização operacional, que, em geral, para ter todos os dados, a gente demora 45 dias para poder ter os resultados da forma mais assertiva possível e com toda a qualidade necessária. Mas os processos de fiscalizações, eles exigem tapas posteriores. O prestador pode ter o direito ao contraditório, apresentar novas provas, e aí, quando a gente compara esse período todo, a gente vê essa redução de 70% no tempo médio. E também, o mais importante aqui, a gente teve uma redução de 70% das não conformidades apuradas, ou seja, aquelas questões que geravam problemas, que eram não conformidades passíveis de sanção, de multa pelos prestadores, hoje a gente tem 70% a menos por essa atuação mais assertiva da agência, e isso é o resultado que a população vê, porque eu acredito que, para as pessoas, o mais interessante não é que o prestador receba uma multa, o mais interessante é que o problema seja resolvido. Se tem desabastecimento, que a água volte, se há necessidade de implantação de um novo sistema para esgotamento sanitário, que isso aconteça. Então, mais uma vez, a gente tem 70% de redução de não conformidades, e cerca de 30% se converte em multas, porque a gente também já firmou mais de 50 TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, e as multas emitidas aos prestadores já chegam a quase 11 milhões de reais. Pode passar, por favor. Regulação operacional e fiscalização dos serviços. A gente tem o projeto Mais Água Esgoto, que é uma forma de fazer essa avaliação de fiscalização com as informações que a gente recebe de maneira remota, e até um processo educativo e preventivo, para que os problemas sejam resolvidos antes de chegar para as populações e para a população atendida. Em 2023, a gente superou a meta anual nos últimos três anos, então foram 210 municípios avaliados na iniciativa e mais de 4.350 constatações que foram corrigidas, registradas, acionado o prestador antes mesmo da necessidade de instalação de processo fiscalizatório. O problema já foi resolvido, que é o mais importante para as pessoas. Pode passar, por favor. Premiações. A Arçai tem uma série de premiações. Em 2021, Destaque do Controle. Em 2022, o Prêmio Nova Minas Gerais, pelo nosso Sanseibot. Mas eu vou fixar aqui em 2023, quando essa nova gestão assumiu. Nós temos três selos de premiação de boas práticas regulatórias, do MDIC, Ministério de Desenvolvimento. Menção honrosa no Prêmio Melhores Práticas Regulatórias da FGV, da Getúlio Vargas, com o nosso programa REGAR, que é uma iniciativa de capacitação de profissionais da educação. E sensibilização de estudantes também da rede pública para os assuntos relacionados a saneamento, meio ambiente e regulação. E também fomos classificados para concorrer ao Prêmio Destaques do Controle da Controladoria Geral do Estado, na categoria Governança e Controle. Pode passar, por favor. Nós temos hoje, na Transparência e Integridade, um programa de compliance, com o objetivo de promover e fomentar essa cultura de integridade, transparência, combate à corrupção. Em 2023, eu vou me ater aos resultados desse ano, a apresentação, ela traz uma abordagem mais completa, mas em 2023, a gente destaca as seguintes ações, a adesão à consultoria da Controladoria Geral do Estado, referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, e adesão à consultoria da Controladoria Geral do Estado para a Implantação da Política de Gestão de Riscos. Pode passar, por favor. Aqui o nosso portfólio estratégico, eu já vou para concluir a apresentação, de 2020 a 2024. Vou focar nesses próximos dois anos. Pode passar, por favor. Lembrando que a atualização das nossas iniciativas estratégicas, elas contam com a participação de toda a agência. Pode passar, por favor. E aqui o nosso portfólio estratégico, então, para esse ano. Falei muito dos resultados que já foram alcançados, mas falar um pouquinho também do que a gente prevê para esse e para o próximo ano, que é a metodologia de gestão do estoque regulatório. O fortalecimento institucional da Arçai-MG. É importante que as pessoas conheçam mais a agência, façam as reclamações, para que a gente possa ser mais assertivo nas soluções de fiscalização das políticas de saneamento. Uma política estruturada de gestão de riscos, política da gestão do conhecimento, o programa de comunicação e transparência, e o nosso programa extremamente importante, que é o programa de inteligência fiscalizatória, mais uma vez, para que a gente possa ser mais eficiente na nossa atuação. Bom, acho que com isso a gente encerra. Agradeço, presidente, agradeço a toda a comissão pela oportunidade de apresentar um pouquinho dos nossos resultados na Arçai e o que a gente planeja para um futuro próximo. Obrigada. Obrigado a você, Laura Serrano, por essa explanação. De maneira, sim, agora, próxima fase, eu vou, em nome dos nobres colegas deputados, deputado Raul Belém, deputado doutor Maurício, vou fazer três perguntas para você, Laura, depois vou fazer duas perguntas para a Débora e duas para o Samuel. Está bom? E vocês fiquem à vontade, enquanto tempo para as respostas. Há no senso comum, Laura, a ideia de que a Arçai é complacente na fiscalização e na exigência dos acordos TACs firmados com as prestadoras e concessionárias, em especial em relação à Copasa. De maio a julho deste ano, a Arçai-MG e a Copasa firmaram 46 TACs Termos de Ajustamento de Condutas. que buscam melhorar a prestação dos serviços e adequar as não conformidades identificadas pela agência nas fiscalizações operacionais realizadas em vários municípios do Estado. Os TACs buscam, acima de tudo, estabelecer as condições, providências e o cronograma para a implementação de ações necessárias à adequação das não conformidades. Aí a pergunta. Como é feito o acompanhamento desses TACs e, caso as não conformidades não sejam sanadas, qual será a linha de ação da agência? Obrigada, presidente, pela pergunta. É uma ótima oportunidade da gente esclarecer sobre a atuação da agência. Realmente, já foram firmados mais de 50 TACs com prestadores regulados, que são os termos de ajustamento de conduta e, mais uma vez, eu entendo que, para a população, o mais importante para o usuário que é atendido pelo abastecimento de água, esgotamento sanitário, é que o problema ou a não conformidade seja resolvida e não necessariamente multas aos prestadores. O TAC, ele traz essa possibilidade de uma resolução mais assertiva e, muitas vezes, até mais rápida, porque o pagamento de multa não necessariamente vai fazer com que o problema seja totalmente sanado. Então, a gente, como agência reguladora, vê nos TACs uma oportunidade de realizar de forma mais assertiva a solução do problema que é o que mais interessa ao usuário. É importante lembrar que, ainda assim, mesmo com os TACs, os termos de ajustamento de conduta, nós temos uma atuação de sanção e de penalidades que é muito rigorosa. Como eu mencionei durante a apresentação, são 10,8 milhões de reais já aplicados em penalidades, em sanções aos prestadores regulados devido a não conformidades. Como que funciona esse acompanhamento? Uma vez que o TAC é estabelecido entre a agência reguladora e o prestador, claro, com avaliação também do município, a gente tem uma área responsável por acompanhar esses marcos de entregas da solução do problema. Em geral, TACs são realizados quando a gente tem necessidade de obras maiores, quando existe necessidade de toda reformulação, por exemplo, criação de novos laboratórios para aumento da frequência de amostragem. Então, não são soluções simples e, por isso, a necessidade do acompanhamento regular. Então, todos os marcos são acompanhados, avaliados e, nos momentos em que esses TACs não são cumpridos, o prestador sofre a penalidade e, inclusive, com um acréscimo em relação ao que era a penalidade original. Então, demonstrando que o nosso objetivo é que o serviço seja prestado da melhor forma possível. O TAC serve para buscar uma solução mais célebre, uma solução mais efetiva, inclusive, para os problemas mais complexos e, caso ele não seja resolutivo, o prestador vai incorrer em uma multa até maior do que seria a multa original. Obrigado. Laura, tendo em vista as recentes alterações legais no marco regulatório do saneamento básico, com a promulgação da lei 14.026 de 2020, bem como o quadro de déficit recorrente na prestação dos serviços, evidenciado em diversas audiências públicas nesta casa, de que maneira a Arçai-MG pode contribuir efetivamente para o alcance das metas de universalização que determinam que, até 2033, 99% da população seja atendida por serviços de abastecimento de água e 90% por coleta e tratamento de esgoto. Obrigada mais uma vez pela pergunta. Esse é um tema extremamente relevante. Como eu disse, o nosso foco, a nossa diretriz de gestão é contribuir para a universalização do saneamento básico. E como que a agência reguladora faz isso? Porque, afinal, nós não somos executores do serviço. Quem realiza o serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, é a Copaz, a Copanor, a Motracia, a Sanar, de prestadores que a gente regula. O novo marco regulatório, ele traz um ambiente diferente que busca incentivar a atração de investimentos privados para o setor de saneamento básico, claro que isso somado aos investimentos públicos. Então, o que a gente entende hoje como agência reguladora é que cada situação, cada região, cada município, ele pode ter uma solução que seja mais adequada para ele para poder gerar os resultados que a população precisa de acesso a água e esgoto. Mas, no momento que a gente tem a possibilidade de termos investimentos públicos e investimentos privados, já que hoje um dos grandes entraves da universalização do saneamento são os investimentos, a agência reguladora entra como indutora e catalisadora nesse processo ao estabelecer regras claras, objetivas, e que tragam uma segurança jurídica e uma estabilidade regulatória. Então, a nossa atuação é nesse sentido, de realizar uma normatização que seja objetiva, que seja clara, que traga segurança jurídica e que permita que a gente tenha cada vez mais investimentos, sejam públicos ou privados, no setor de saneamento, porque as ETs, as ETAs, as adutoras, redes de distribuição, interceptores, são obras com custo fixo elevado. Então, para que a gente tenha a nossa população atendida, é importante esse processo. Então, mais uma vez, o nosso papel entra em normatizar e fiscalizar da forma mais eficiente possível. Obrigado, Laura. A última pergunta. Ligações factíveis representam as situações em que existe rede coletora de esgoto disponível, mas o usuário não realiza a conexão para não ter que pagar pelos serviços, embora, em geral, ele esteja conectado à rede de abastecimento de água. Então, ele faz a ligação da água, mas não faz a ligação do esgoto. A Arsai-MG possui um levantamento do número de ligações factíveis dos seus regulados em cada município do Estado, o que a agência poderia fazer para estimular e até mesmo obrigar que a ligação à rede de coleta de esgoto seja realizada pelos usuários? Obrigada, presidente e deputado grego. Esse é um assunto extremamente importante, porque quando a gente tem usuários factíveis, que poderiam estar ligados à rede de esgoto, mas muitas vezes não o fazem, apesar de estarem ligados à rede de água, a gente acaba tendo um impacto ambiental relevante. Então, a agência reguladora, nós estamos muito preocupados com essa prioridade nessa situação, obviamente que existem questões de competências legais, então hoje a agência reguladora não tem competência legal para obrigar esses usuários a se ligarem à rede de esgoto, essa competência fica muito mais atrelada às atribuições dos titulares dos serviços pela nossa Constituição, que são os municípios, Obviamente que nem mesmo a prestadora muitas vezes tem essa possibilidade de realizar dessa forma. O que a gente faz é estipular processos de incentivo para que esses usuários se liguem à rede de esgoto. Então, não chega a ser uma obrigação, mas existem algumas questões que geram um incentivo e muitas vezes até incentivos tarifários para que esses usuários se liguem à rede. Então, hoje, por exemplo, existe a tarifa fixa de esgoto que é cobrada na fatura pela disponibilidade da infraestrutura. Então, o usuário que se liga à rede de esgoto, mesmo que ele não esteja ligado, muitas vezes ele já vai estar pagando por aquela tarifa fixa pela disponibilidade da infraestrutura na porta. Então, isso, de certa forma, gera um incentivo para que esse usuário se ligue à rede. Importante lembrar também que o saneamento e, principalmente, o esgotamento sanitário, ele é um benefício coletivo. Então, cada usuário muitas vezes vê a importância do abastecimento de água, do acesso e do recebimento de água potável, mas a coleta e o correto descarte do esgoto, ele é um benefício coletivo que é visto por todos. Então, a gente precisa ter essa visão também que é bastante importante. Ok, obrigado. e eu agora vou me dirigir à senhora Débora. Débora, historicamente, os prestadores de serviço têm privilegiado as áreas urbanas e relegado às áreas rurais à própria sorte. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram, dados de 2019, que cerca de 80% da população total não atendida pelo serviço de abastecimento de água no país está distribuída nos municípios com população menor que 50 mil habitantes. Como a Arçai-MG, é a pergunta, pode contribuir para que maiores investimentos em serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário sejam feitos em áreas rurais do Estado? Abaixo, não é? Melhorou. Vou subir um pouco aqui. Realmente, o saneamento, como a gente já disse aqui, é serviço essencial e realmente é um serviço que tem que chegar a todas as pessoas. A Arçai está muito atenta, inclusive, nos nossos indicadores, nos nossos cálculos, são incluídos critérios de acompanhamento sobre a universalização, sobre índice de tratamento de esgoto, exatamente para que esses serviços cheguem a toda a população, independente se é da área mais urbana ou da área rural. Outra maneira que a agência também participa efetivamente é participar das discussões em torno dessas soluções, que seriam soluções mais viáveis, para que realmente essas áreas não fiquem sem o serviço. Sempre lembrando, é importante destacar que esse é um serviço que é de responsabilidade do poder concedente, as decisões tomadas sobre o saneamento é de responsabilidade das prefeituras. Então, a Arçai tem participado, por exemplo, ativamente e acompanhado discussões, por exemplo, sobre estratégias de regionalização, acompanhada a discussão do projeto de lei, por exemplo, para verificar como seria a melhor forma de organizar esses blocos, de regionalizar a prestação dos serviços para que essas áreas menos atendidas sejam contempladas em conjunto com as áreas já mais urbanizadas para que o saneamento seja prestado de maneira universalizada. Obrigado. Segunda pergunta, Débora. É atribuído à Arçai a participação na elaboração, supervisão e implementação da política estadual de saneamento e do plano estadual de saneamento básico? Esse plano foi concluído há algum tempo. Na sua opinião, a pergunta, quais os pontos a serem priorizados nessa política e no plano para benefícios da população do Estado e de que forma a Arçai-MG pode contribuir para a implementação do referido plano? Muito obrigada, mais uma vez. Realmente, os planos, quando ele foi, discutido, não estava ainda na nossa gestão, mas, realmente, a avaliação vai muito em consonância com o que é a missão da nossa agência, que é, realmente, buscar pela universalização dos serviços. É claro que todos os planos, eles podem e devem ser constantemente revisados para verificar o que é que, quais são as questões que precisam ser atualizadas, e eu destaco aqui, especialmente, as novidades e as possibilidades que o novo marco do saneamento trouxe. Porque o novo marco, ele vem com essa intenção de pensar em novas soluções que realmente viabilizem e que façam com que a universalização seja real, que as metas realmente sejam metas apropriadas para que a universalização aconteça. Então, a maneira como a Arsai enxerga o plano e a possibilidade de contribuição é nesse sentido de atualizar com aquilo que o novo marco traz, as possibilidades de soluções que o novo marco traz para que a gente seja realmente efetivo. Obrigado. Vou me dirigir agora a você, Samuel. Eu tive a oportunidade, Samuel, de estar à frente do Poder Executivo da Prefeitura de Muriaé, na Zona da Mata. Lá, o serviço é prestado por uma autarquia municipal, Densur, Departamento Municipal de Saneamento Urbano. e a experiência me mostrou a dificuldade que os municípios, sobretudo os de pequeno porte, quanto menor, mais difícil e maior a dificuldade em relação à elaboração de planos municipais de saneamento básico. e é uma condição estabelecida para que os municípios tenham acesso a recursos tanto federais quanto estaduais. a pergunta é que tipo de apoio a Arçai e a MG, Samuel, oferece ou pode oferecer aos municípios que muitas vezes não têm um corpo técnico adequado e capacitado para a elaboração desses planos? Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade. É uma excelente pergunta e que a gente já se deparou com ela algumas vezes. A gente lida hoje com municípios que são hoje 642 municípios regulados que estão com prestação de Copasa, Copanor e Sanarge em Araújos e a Samotrácia. Então, a gente precisa, em primeiro momento, que o município queira conveniar com a agência. Caso ele não seja Copasa, Copanor, ele precisa procurar um convênio com a agência. Mas mesmo que esse município tenha, por exemplo, uma prestação pública por autarquia, por superintendência, enfim, nós da agência, inclusive eu, já participei de diversas capacitações em parceria com a AMM e outros municípios de como fazer os planos municipais de saneamento. Então, a gente é bastante proativo no sentido de fornecer apoio, fornecer auxílio em capacitação para que esses municípios toquem essas atividades. Eu gostaria de ressaltar também a questão dos repasses municipais. porque os planos municipais também são fator determinante para que exista o acesso a recursos pela própria agência reguladora, garantidos pelas nossas resoluções, ao acesso de recursos desses repasses. Então, o plano municipal é essencial para a evolução do saneamento no município. E nós, enquanto agência reguladora, estamos disponíveis para ajudar, mesmo que a gente não tenha atribuição de responder sobre os municípios que não são regulados. Então, nosso apoio está aqui totalmente disponível para poder trabalhar em paralelo com a Assembleia, trabalhar em paralelo com a AMM e fazer essas capacitações para auxiliar esses municípios a chegar nesses resultados. Obrigado, Samuel. Uma outra pergunta está relacionada à comunicação. Tão importante quanto atuar adequadamente no que tange às suas competências, a Arçai, é comunicar à população sobre o trabalho realizado. Nesse sentido, a Arçai-MG, que nós sabemos que é uma referência entre as agências reguladoras, é pouco reconhecida e conhecida pela sociedade mineira. Usando o simbolismo, eu acho que a Arçai é como uma pata e ela precisa virar galinha. Quando botar o ovo, tem que acordar o galinheiro e anunciar para todo o quintal que ela acabou de produzir o ovo. A pergunta é o que fazer na comunicação com o público a fim de que mais pessoas tenham conhecimento e usufruam do serviço prestado pela agência no intuito de melhorar a qualidade e cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado. Presidente, eu estou bastante feliz com a qualidade das perguntas nessa comissão que a gente realmente entendeu como perguntas extremamente pertinentes. Eu estou muito feliz porque, inclusive, está para ser liberado um curso que eu estou oferecendo sobre comunicação para reguladores. Esse curso é oferecido no âmbito da ANA, da Agência Nacional de Águas. Eu fui convidado para poder falar um pouco sobre essas situações. A agência, ela realmente tinha esse problema de não reconhecimento e isso está identificado, inclusive, no nosso planejamento estratégico. a gente percebendo essa dificuldade já desde a gestão anterior, a gente introduziu o nosso slogan, mudou a nossa identidade visual, então, a gente trabalhou com o Regulação com Transparência, que era o novo slogan, e a gente teve um impacto gigantesco com as ações que foram realizadas ali. Então, começamos ali naquele período de pandemia a fazer podcasts, a gente tem um podcast que é o Regulação em Foco, nós temos uma revista, nós temos também todo um instrumental de divulgação, de comunicação das ações. E, infelizmente, a gente sabe que pelo acesso orgânico que a gente tem que ter, existe um longo caminho para conseguir chegar nessa efetividade, mas mesmo os trabalhos que já foram realizados em termos de comunicação, a gente tem uma multiplicação gigantesca de acessos à ouvidoria, a Laura comentou aqui, inclusive, na apresentação inicial, de mais de 318% de acessos nessa nova gestão à ouvidoria da agência, que é o canal de comunicação. A gente fala que o setor de energia elétrica tem uma referência muito grande que é a ANEEL, o setor de telecomunicações tem uma referência gigantesca que é a ANATEL. Você sabe que se houver problema com o serviço, você tem a quem recorrer. E nós estamos trabalhando aqui em Minas exatamente para arçar e ser reconhecida como essa instância que pode responder e ajudar o usuário nos casos de problemas. E isso impacta aqui em uma série de outras coisas. Impacta no nosso processo normativo, que eu falo que a agência reguladora é responsável praticamente por duas coisas. Se a gente for resumir a missão da agência, é preço e qualidade. Então, por um lado, a gente tem que determinar os normativos que vão dizer qual é a qualidade mínima do serviço prestado e temos que fiscalizar para que aquela qualidade seja adequada. E, por outro lado, nós temos que garantir que os preços praticados eles cubram com a sustentabilidade econômica e financeira da prestação de serviço, mas que, ao mesmo tempo, a gente não alige, a gente não deixa ninguém de fora da prestação porque a gente está falando de um serviço que é um serviço de direitos humanos, é um serviço de dignidade para as pessoas. Então, dentro desse processo, a gente tem tentado se colocar, se comunicar, aproximar da Agência Minas, aproximar das redes de televisão. Estamos com várias inserções, inclusive no âmbito dos desabastecimentos recentes que ocorreram no Estado e com o nosso plano de contingência, estando nos municípios que estão com problemas no dia em que aqueles problemas estão ocorrendo. Mesmo com a pouca disponibilidade de pessoal e recursos que a gente tem, a gente está tentando ser o mais eficiente possível para usar esses recursos em prol da população e trazer essa possibilidade de que a agência seja reconhecida como uma referência efetiva no atendimento das necessidades da população mineira. Mais uma vez, Samuel, obrigado. Pois não, Débora? Se me permite, Samuel falou muito bem, mas eu gostaria só de destacar outras duas ações que a agência tem realizado, exatamente para criar um pouco mais de proximidade, que é o destaque também da sua pergunta. A primeira delas é tentar, via os nossos canais de comunicação, sermos mais... trazer uma linguagem mais simples para os processos que a gente trabalha na agência. São processos muito complexos, são questões muito técnicas, e que talvez isso gera um certo afastamento das pessoas, exatamente por essa complexidade, essa tecnicidade. Então, a gente já tem tentado, a nossa assessoria de comunicação já vem adotando estratégias, as equipes técnicas também estão utilizando, inclusive, de inteligência artificial para simplificar as nossas notas técnicas, para que as pessoas possam ter maior compreensão dos processos que estão rodando na agência. Temos tentado liberar materiais mais educativos, então, questões que a gente sabe que são, que geram mais dúvidas nas pessoas, a gente tem tentado lançar materiais preventivamente, para que todos tenham acesso e compreendam as questões, e possam realmente acionar cada vez mais os nossos canais de comunicação. Então, essa é uma frente de atuação. E outra é um projeto que está aí saindo do forno já, que é o Arçai nas Gerais, que é a nossa intenção de estar presente cada vez mais nos municípios para explicar qual é a atuação da agência, como as pessoas podem estar em contato constante conosco, como que os serviços têm que ser realmente prestados da melhor forma. Então, esse projeto já está estruturado, já a intenção é que ele realmente tome corpo e aconteça ao longo do ano de 2024. Então, achei importante destacar para que todos saibam que nós estamos atentos a essa questão que o senhor trouxe. Ok, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia, deputada Bela. Palavra com vossa senhoria. Bom dia, presidente grego, a quem eu cumprimento também pelas perguntas. Bom dia, doutor Maurício, bom dia também, Raul Belen, bom dia, Laura Serrano e os outros companheiros da Arçai, que eu vou pegar aqui. Débora e Samuel. Débora e Samuel. Então, bom dia. É importante demais essa sabatina aqui hoje e feliz de poder participar. Bom, acho que a primeira questão que eu tenho é uma questão de fundo. A Arçai, hoje, ela está dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E eu fico refletindo sobre o desafio que é ser uma agência reguladora de água e saneamento em um município, em um estado que está marcado por conflitos pela água. E aí, quando a gente olha a situação catastrófica que chegou à cidade de Maceió, com a população sendo evacuada de bairros, porque eles estão afundando em função de atividades minerárias que aconteceram por anos, em função da ganância que foi se colocando à frente das pessoas, e olho para a região metropolitana de Belo Horizonte, eu vejo que os desastres anunciados em Maceió não são tão diferentes dos desastres anunciados para a nossa região metropolitana. Quando eu fui vereadora de Belo Horizonte, eu integrei a CPI das Águas e Barragens, que mostrava a fragilidade do processo de abastecimento e saneamento na região metropolitana da capital em função da existência de processos minerários e barragens de rejeito em volume altíssimo. A minha primeira pergunta é qual o mapeamento que a Arçai tem sobre a possibilidade de crise hídrica na região metropolitana de Belo Horizonte em função de barragens de rejeito, mas também em função da exaustão de recursos hídricos que acontece, que vem acontecendo recorrentemente, em especial no quadrilátero aquífero, que é rico em água, mas também é rico em minério. E por isso vem secando a seca do Rio das Velhas e o estado crítico do Rio das Velhas tem muito a ver com isso. Então, o primeiro é se vocês têm conhecimento dessa crise hídrica e o que tem sido feito pela agência para pensar a longo prazo o enfrentamento de uma crise hídrica, para que a gente não tenha uma situação parecida com o Maceió. Daqui a alguns anos, se rompe uma barragem de rejeito, porque tem mais de 60 ali no Rio das Velhas e a gente vai ficar 5 milhões de pessoas de um dia para a noite absolutamente sem água. Então, minha primeira pergunta é essa. Obrigada, deputada Bela, pela pergunta. Realmente, essas são questões extremamente relevantes que nós precisamos estar atentos a todo o tempo. Hoje, as principais atribuições da Arçai como agência reguladora, inclusive pelo que está colocado em termos de legislação federal e atuação das agências reguladoras internacionais, é na regulação e na fiscalização dos serviços de abastecimento de água. Então, a gente atua desde a criação de normas, cálculos tarifários, até a fiscalização dos componentes do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Obviamente que no momento que a gente está fazendo a fiscalização do sistema de abastecimento de água, a gente avalia também as áreas de captação, qualidade da água, que é muito importante, então a gente avalia todos os critérios turbidez, critérios bacteriológicos, tudo que está relacionado ao que prevê a portaria de potabilidade da água do Ministério da Saúde. Mas, como eu disse, existe uma certa limitação da nossa atuação que está muito focada na prestação do serviço de saneamento, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Obviamente que, ainda que a nossa atuação não seja direta sobre as questões de captação hídrica e de disponibilidade de água potável, nós participamos no que a gente pode contribuir da melhor forma possível com os nossos conhecimentos técnicos no plano mineiro de segurança hídrica do governo do Estado. Então, até na vinculação que a gente tem hoje, somos uma autarquia especial, então a gente tem autonomia decisória e administrativa, mas no que a gente pode contribuir com os nossos conhecimentos de regulação e fiscalização, a gente tem feito isso na atuação da elaboração e das oficinas do plano mineiro de segurança hídrica, até quem participa ativamente representando a Arçai nesse processo é o nosso diretor Samuel, se quiser complementar de alguma forma, mas, então, essa é a forma que a agência hoje atua nessas questões que realmente são importantes e que precisam ser endereçadas. com licença, eu gostaria de tomar a palavra também para fazer só algumas complementações, obrigado pela pergunta, o que a Laura falou já elucida bem a questão, a gente tem participado do plano mineiro de segurança hídrica, mas, para além disso, eu acho importante a gente destacar a nossa atuação também para uma outra parte da pergunta da deputada Bela, que é em relação à proteção do meio ambiente, sabe? Então, a gente tem uma ação que é uma ação referencial para o Brasil inteiro, que é o Pró-Mananciais. Então, existe uma lei estadual que é batizada de Lei Piau, em que tem que haver ali o recurso de saneamento, tem que garantir pelo menos 0,5% das receitas diretas dos prestadores de serviços para ações de proteção de mananciais para garantir essa segurança hídrica ao longo do tempo. E a gente regulamentou muito prontamente essa lei e hoje muitos municípios são beneficiados dentro do escopo dessa atuação. a gente entende que o saneamento depende de um insumo fundamental que é a água disponível nos recursos hídricos. E, para isso, a gente precisa realmente garantir essa governança e a gente trabalha muito em parceria com os colmeias que são hoje as instituições que vão validar, que vão fazer a governança de quais as ações são prioritárias e preferenciais para essa proteção de mananciais. Então, além disso, a gente também já atuou com planos de racionamento e regulamentando também todos os critérios de planos de racionamento quando acontece esse tipo de situação enfrentamos crises complicadas, como Brumadinho, como Mariana, e, enfim, estamos atuantes nessa situação, mesmo que não seja integralmente a nossa atuação, mas, como você mesmo disse, senhora deputada, a atuação com o meio ambiente tem que ser muito integrada. Então, é até por isso que nós estamos vinculados ao meio ambiente e temos uma interlocução muito próxima ali da Secretaria de Estado. Obrigada pela resposta. De fato, essa integração é importante, porque hoje o que eu percebo é que há um jogo de empurra entre os órgãos sobre quem é a responsabilidade de garantir a disponibilidade e a qualidade ambiental da água que serve ao consumo humano. Se é verdade que é uma prioridade se ofertar água para o consumo humano, é verdade também que a gente tem visto ao longo do nosso Estado regiões onde a seca tem se intensificado em função de atividades econômicas, em especial extrativistas. É verdade também que a gente tem dois rios contaminados com a sua população com indisponibilidade hídrica imediata, que é o Rio Doce e o Rio Paraupeba, e que a gente tem também grandes desafios em relação à região metropolitana, que é a região também de onde eu venho e de onde eu faço essas perguntas, mas preocupada também com todo o Estado. E aí, nesse sentido, eu queria saber se a Arçai tem acompanhado, está envolvida da discussão sobre a nova captação de água que está sendo construída pela Vale a partir do TAC Águas para a Copasa. Nós fizemos pela Comissão de Meio Ambiente uma visita técnica há uma semana atrás, a nova captação de água. Esse é um processo que eu acompanho desde o início, desde que a barragem de Brumadinho se rompeu de forma criminosa. Eu, como vereadora, acompanhei os processos de negociação e o início das obras de nova captação. E é isso, uma obra que tinha que ter sido entregue em 2020, setembro de 2020. foi construída não no melhor lugar, não com a melhor tecnologia, mas com a justificativa de que ali seria entregue rápido. Em setembro de 2020 ficaria pronta. Nós estamos em dezembro de 2023 e a obra ainda não foi entregue para a Copasa. A gente não tem essa nova captação construída para o nosso Estado. Esse é um processo que a Arsaia acompanha. Deputada Bela, obrigada pela pergunta. Sem dúvida nenhuma que essa nova captação no Paraopeb é extremamente importante e relevante. Ela foi muito importante lá atrás, principalmente quando havia um risco de abastecimento de água logo após o rompimento da barragem. Felizmente, a gente teve muita chuva naquela época e com isso não foi necessário naquele momento utilizar uma segunda captação, mas sem dúvida nenhuma que essa segunda captação é de fato muito importante para o abastecimento da região metropolitana. Nós temos acompanhado o que vem ocorrendo, mas lembrando que esse é um processo que até por estar dentro das tratativas do acordo do rompimento da barragem de Brumadinho, ele vem sendo acompanhado também pelos órgãos de controle, como o Ministério Público, que vem atuando de forma mais incisiva na fiscalização dessa entrega, que é uma entrega com base no acordo que foi realizado lá atrás. Então, obviamente, que a Arçai acompanha o processo por se tratar de captação importante, de uma obra que tem que ser entregue ao prestador, mas é importante mencionar isso também, que isso, no momento em que foi realizado no fórum do acordo lá atrás, a gente tem o Ministério Público, a última atualização que nós tivemos é que agora existe uma previsão de fato dessa entrega, até por todo o movimento que vem sendo realizado, mas, obviamente, que a gente precisa continuar monitorando e fiscalizando para que ela ocorra. A previsão era de que isso já tivesse acontecido. atualmente, a gente não tem visto impactos expressivos até o momento, mas, obviamente, que é importante que isso seja acompanhado e entregue o mais rápido possível à Copasa para que sirva como resultado para a população. Está certo. Eu tinha mais perguntas, mas, infelizmente, abriu a Comissão de Meio Ambiente, eu vou ter que correr para lá porque tem projetos, mas também combinei uma conversa sobre um terceiro tema que eu imagino que vocês já tenham comentado, que é a questão não da indisponibilidade hídrica, mas das dificuldades de distribuição de água. A última onda de calor, a gente teve muitos municípios sem água pelo interior de Minas Gerais, mas também aqui na região metropolitana. A gente teve uma situação grave de desabastecimento nas periferias, mas não só as periferias da cidade, mas as periferias do centro da cidade, que são as vilas, favelas e aglomerados, casos de pessoas que ficaram até 15 dias sem água. O que nós sabemos até então é que o aumento do consumo de água no centro afetou a distribuição para as periferias. Porém, poderia ter sido ativado um plano de contingenciamento, por que ele não foi ativado? Deputada Bela, obrigado, em função da ausência da deputada, eu suspendo por hora a reunião por alguns minutos. Reunião suspensa. Obrigada. Na qualidade relator, passo então a emitir o meu parecer. Está aqui. Está aqui. parecer para turno único da indicação número 16 de 2023, comissão especial, relatório, por meio da mensagem número 100, 2023, publicada no diário do Legislativo de 30 de novembro de 2023, o governador do Estado encaminhou a esta Casa Legislativa a indicação da senhora Laura Mendes Serrano para o cargo de diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais em observância ao que determina o artigo 62, 23º, a linha B da Constituição do Estado. O referido documento foi enviado com o intuito de corrigir o nome da candidata constante na mensagem número 69, barra 2023, publicada em 2 de setembro de 2023 de Laura Serrano para Laura Mendes Serrano. Constituída a comissão especial, procedeu-se a arguição da indicada. Compete agora esta comissão emitir parecer sobre a matéria nos termos do artigo 111.3 combinado com o parágrafo primeiro do artigo 146 do regimento interno. O currículo enviado pela candidata revela sua qualificação para desempenhar as funções concernentes ao cargo para o qual foi indicada. Na arguição, a que foi submetida demonstrou conhecimento sobre a matéria pertinente ao desempenho da função de dirigente integrante da estrutura orgânica básica de órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, o que a credencia a integrar para a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais. Somos, portanto, favoráveis à sua indicação ao cargo de diretora geral da autarquia. Conclusão, pelas razões expostas, opino pela aprovação da indicação número 16 barra 2023, que sugere o nome de Laura Mendes Serrano para o cargo de diretora geral da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não havendo discussão, encerra-se. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Indicação 17-2023, em turno único, que indica, senhora, Débora Carvalho para o cargo de diretora da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário do estado de Minas Gerais, Arçai-MG. Na qualidade de relator, passo a emitir o meu parecer. Por meio da mensagem número 70-2023, publicada no diário legislativo de 2 de setembro de 2023, o governador do estado encaminhou a esta casa legislativa a indicação de Débora Carvalho para o cargo de diretora da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário do estado de Minas Gerais. Em observância ao que determina o artigo 62, 23ª, alínea B, da Constituição do Estado, constituída da Comissão Especial, procedeu-se à argüição da indicada. Compete agora a esta comissão emitir parecer sobre a matéria nos termos do artigo 111, 3, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 146 do Regimento Interno. O currículo enviado pela candidata revela sua qualificação para desempenhar as funções concernentes ao cargo para o qual foi indicada. Na argüição, a que foi submetida demonstrou conhecimento sobre a temática pertinente ao desempenho da função de dirigente integrante da estrutura orgânica básica dos órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, o que a credencia é integrar a agência reguladora, serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai-MG. Somos, portanto, favoráveis e a sua indicação ao cargo de diretora da autarquia. Conclusão, pelas razões expostas, opino pela aprovação da indicação número 17 barra 2023, que sugere o nome de Débora Carvalho para o cargo de diretora da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, hoje é dia 6 de dezembro de 2023. 6. Em discussão parecer, não havendo discussão, encerra-se a discussão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado parecer. Indicação 18 de 2023, em turno único, que indica o senhor Samuel Alves Barbir para o cargo diretor da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai-MG. Na qualidade relator, passo a emitir o meu parecer. Comissão especial, por meio da mensagem número 71-2023, publicada no Diário do Legislativo de 31 de agosto de 2023, o governador do Estado encaminhou a esta Casa Legislativa a indicação de Samuel Alves Barbir, Costa, para o cargo de diretor da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais em observância ao que determina o artigo 62-23, alínea B da Constituição do Estado. Constituída a comissão especial, procedeu-se a arguição do indicado. Compete agora esta comissão emitir parecer sobre a matéria nos termos do artigo 111-3, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 146 do regimento interno. O currículo enviado pelo candidato revela sua qualificação para desempenhar as funções concernentes ao cargo para o qual foi indicado. Na arguição a que foi submetido demonstrou conhecimento sobre a temática pertinente ao desempenho da função de dirigente integrante da estrutura orgânica básica de órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, o que o credencia a integrar a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário do estado de Minas Gerais, Arçai-MG. Somos, portanto, favoráveis à sua indicação ao cargo diretor. Conclusão, pelas razões expostas, opino pela aprovação da indicação número 1823, que sugere o nome do senhor Samuel Alves Barbicosta para o cargo diretor da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais, sala das comissões, 6 de dezembro de 2023. Em discussão, parecer, não havendo discussão, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. quero, antes de mais nada, agradecer a presença dos nobres colegas deputados, Bela Gonçalves, doutor Maurício, Raul Belém, agradecer a todo o corpo de assessoria desta Casa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dirijo especialmente a minha assessora Lilian, que hoje está aniversariando, em função disso, não está aqui presente, e desejo a vocês, indicados, sabatinados e aprovados, muito sucesso, muito discernimento, muito comprometimento com o serviço público, tendo em vista a importância da captação, do tratamento e do fornecimento de água potável para os mineiros e mineiras, e também para a captação e tratamento do esgoto produzido por nós, mineiros e mineiras. Que Deus os abençoe. Cumprida a finalidade da reunião e da comissão, a presidência agradece. Pela ordem. Pois não, deputado Raul Belém? Eu gostaria só de parabenizar a nossa amiga Laura Serrano, a deputada conosco aqui. Nós tivemos a honra e o privilégio de poder conviver pelos últimos quatro anos e conhecer um pouco da deputada Laura, do ser humano Laura, e desejar muito êxito nessa sua nova caminhada. a você também, Samuel, Débora, que vocês tenham muito sucesso nessa caminhada. Parabenizá-lo, viu, presidente, pela condição dos trabalhos, pelas perguntas que foram aqui colocadas. Cumprimentar também o doutor Maurício, a deputada Bela. E, assim, gostaria de fazer um pedido a vocês aí de forma muito especial. todos falaram sobre isso, mas que vocês nunca esqueçam, especialmente, da população mais carente do Estado de Minas Gerais. A gente sabe, a deputada Laura também sabe muito disso, agora que defendeu arduamente as nossas crianças, sobretudo as que tinham menos acessos, as pessoas mais carentes do Estado são as que, justamente, têm mais dificuldade de acesso à água, ao saneamento, que, por falta de recursos mesmo, sofre os cortes de água. E eu vi que vocês estão bastante atentos a isso e que isso possa ser uma bandeira empunhada por vocês, pela Arçai, para estar cobrando, de fato, dos municípios que possam dar esse retorno, possa colocar na faixa de atendimento aqueles que podem ser atendidos, mas, eventualmente, ainda não são atendidos pela tarifa social, porque eu tenho certeza que são pessoas que precisam muito de orientação, de apoio, para que possam ter acesso a esse direito que já é garantido por eles, já é garantido a eles e é muito bem fiscalizado por vocês. Então, desejo muito sucesso, a Assembleia, o nosso gabinete está à disposição da Arçai, de cada uma, das senhoras, do senhor, para que a gente possa fazer um trabalho e melhorar cada vez mais o acesso à água e ao saneamento básico a toda Minas Gerais. Parabéns a vocês, que Deus ilumine muito vocês. Obrigado, deputado Raul Belém. Eu vou passar agora a palavra ao deputado doutor Maurício para as suas considerações finais. cumprimentar aqui o presidente grego, conduziu de maneira espetacular aqui essa sabatina, deputado Raul Belém, deputada Bela Gonçalves e cumprimentar os sabatinados, a nossa ex-deputada, saudosa deputada, que deixou um legado muito importante aqui na Assembleia, a Laura Serrano e os seus colegas sabatinados, Samuel e Débora. Realmente, o currículo de vocês fala mais do que tudo, um currículo riquíssimo em conhecimento com vários cursos no exterior, Canadá, Estados Unidos, realmente fiquei impressionado com o currículo de vocês e com a experiência vocês demonstraram aqui conhecimento, autoconhecimento nessa área. Nós precisamos, como o grego falou, que a galinha quando bota, grita e mostra para todos o que ela botou e eu não sabia o que era a Arsai. Muitos deputados não sabem, a população não sabe, precisa divulgar mais, divulgar mais. Eu, quando prefeito, por dois mandatos da minha cidade, uma cidade de 38 mil habitantes, lutei para implantar o tratamento de esgoto. Infelizmente, o projeto nosso custava 23 milhões. O nosso município não tinha condições. Lá é DMAI, a autarquia da própria cidade. Então, a Laura disse que gastou, esse ano, 500 milhões nesse investimento, investindo no tratamento de esgoto. Então, o grande problema é investimento, você falou, precisa se investir mais, precisa ver de onde vem esse dinheiro, porque as prefeituras, os municípios, a maioria não tem condição de implantar, de fazer a implantação desse tratamento de esgoto. e 23 milhões de ouro vindo, 500 milhões dá para 40 cidades, talvez menos. Então, quer dizer, não dá para nada, são 853 municípios. Antes, nós procurávamos a FUNASA, lá no governo federal, hoje a ANA, que é a Associação Nacional de Tratamento de Água e Esgoto. Então, procurávamos o governo federal. Então, precisa orientar os municípios, especialmente os municípios menores, onde que tem recurso, eles têm que cadastrar, vão procurar onde, sei lá, no governo federal, se é aqui, para que seja implantado, porque a meta tem mudado, antigamente era até 2021, a obrigação de implantar o tratamento de esgoto. Passou-se para 2025, hoje é 2033, e quando chegar lá, será que vai passar para 2050? Então, nós precisamos ajudar os municípios com dinheiro, com financiamento. Eu acho isso muito importante. na nossa região, na minha cidade, não tem. Todas as residências têm captação de esgoto e jogam lá no Rio. Mas é pouco, precisamos tratar o esgoto. Aí, aí, precisa de dinheiro. Acho que é isso que falta. Eu não entendi muito essa parte, mas sei que vocês, especialmente a Laura Serrano, que já é conhecida aqui na Assembleia, pessoa muito competente, muito eficiente, muito inteligente. Então, nós vamos procurá-los depois, no seu departamento, para nós termos uma conversa nesse sentido, que os municípios, lá no interior, perguntam para a gente, nós não temos e não sabem responder. Vou procurá-los para a gente trocar mais uma conversinha, acho que vai ser importante para nós. Parabéns a vocês pela aprovação e pelo belo currículo e pelo belo trabalho que estão desenvolvendo frente à Arsai. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Maurício. Passa a palavra à deputada Bela Gonçalves para as suas considerações finais. Rapidamente, queria também cumprimentar pela condução da empresa Arsai. Só dizer que a água é um bem essencial, é um direito fundamental de todo cidadão. O trabalho de garantir o saneamento básico, garantir o abastecimento, ele é um trabalho que tem que ser, de fato, levado com muita seriedade pelo poder público e aproveito o momento final para me posicionar contra as privatizações no processo da água. A gente percebe o que a população de Ouro Preto vem passando, as resistências que a população de Itabira, Itabira não, desculpa, Ipatinga, tem manifestado em relação à privatização da água e eu espero que o abastecimento de água continue sendo feito pela Copanor, pela Copasa, empresas públicas e com uma perspectiva de ampliação, ampliação dos investimentos para que a gente consiga ampliar a malha de municípios que é coberta pelo abastecimento de água e pelo saneamento e também para que a gente consiga ter também nas grandes cidades todas as residências devidamente saneadas. Tinha outras perguntas, mas a gente vai seguir nesse diálogo e agradeço essa oportunidade. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Bela Gonçalves, vale a pena também, Laura, Samuel e Débora, trazer para vocês um pouco da experiência à frente do Executivo da cidade de Muriá. Quando assumimos, e Muriá é uma cidade que não tem problema de água, como em muitas regiões do estado de Minas Gerais, Vale do Mocuri, Vale do Jequitinhonha, Norte, o estado e outras regiões mais. Lá faltava gestão, lá faltava administração, lá faltava foco no investimento. Em quatro anos, nós dobramos o investimento e duplicamos todos os reservatórios de água da cidade. Investimos em tecnologia, no bombeamento de água para os reservatórios, que até então era tudo manual. onde de manhã ia lá um servidor e acionava a bomba. E ele se programava para voltar às 17 horas. Se aquele reservatório ficasse cheio meio-dia, a bomba ficava acionando e jorrando água pelo ladrão do reservatório até às 5 da tarde, deputado Raul Belen, quando ele retornava para desligar a bomba manualmente. Se ele passasse mal, ele não voltava para acionar o desligamento. e passava a noite inteira o desperdício de água. Se desse um temporal, ele não ia. Se houvesse um empecilho. Então, investimos em tecnologia, acionamento remoto, tudo para otimizar o recurso hídrico e evitar o desperdício como um todo. e fizemos um investimento levando ou elevando os índices de tratamento e saneamento básico do esgoto da cidade, uma cidade de quase 120 mil habitantes, de 30% para quase 60% dentro desse plano e dessa meta para chegar a 33% dentro dos 90% mínimo de tratamento e saneamento. Então, a minha experiência diz que muitas vezes existe o recurso, existe o recurso financeiro, mas nós precisamos também focar na gestão profissional. Nós temos que, e eu fico muito feliz depois dessa arguição porque eu vejo que vocês são capacitados, vocês têm condições de cobrar e de cobrar essa eficiência e essa competência lá na ponta nos que são regulados. Então, mais uma vez, que Deus abençoe e agradeço a paciência, agradeço a presença da deputada Bela Gonçalves, deputado doutor Maurício, deputado Raul Belém, pessoas com as quais eu tenho aprendido muito aqui nessa casa. Sou pato novo na lagoa, então, fico atento para não fazer feio e nem morrer afogado. Cumprida a finalidade da reunião e da comissão, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, dos presentes, dos indicados agora. Determino a lavratura e encerro os trabalhos da comissão. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.